Rogério, é claro que vocês já ganharam jogos fora de casa na temporada, mas no Brasileiro não tinha acontecido, aconteceu nesse que foi o oitavo jogo da equipe, mesmo tendo merecido ganhar em outras oportunidades, tanto que perdeu pouco, só duas vezes. Mas querendo ou não, dá um alívio de tirar isso da frente e ganhou fora e principalmente voltar a ganhar depois de três jogos no Brasileirão. Era muito importante, boa noite, fora de casa, um jogo duro, que aqui é um jogo muito físico, muito duro, é uma equipe boa do Atlético Goianiense, é difícil vir aqui conquistar a vitória. Um time bem amado também pelo Jorginho, um time que dá sempre muito trabalho e nós vimos uma viagem muito longa, eles também viajaram, é bem verdade, foram para o Paraguai, mas a nossa viagem longa para o Chile, grupo pequeno de jogadores. Fico feliz, muito feliz pela vitória, consegui colocar o 2 na frente, estava difícil passar para o número 20, chegamos a 22 pontos, perdemos muitos jogadores no dia de hoje, nós tínhamos muita gente pendurada e o árbitro gostava bastante do cartão amarelo, ele se encantava pelo cartão, mas valeu a vitória. Diante de todo o cansaço, superação, agora nós temos um dia a mais para tentar recuperar todo mundo e tentar na quinta-feira confirmar a nossa classificação pela Copa Sul-Americana. Rogério, boa noite. Antes do jogo eu disse que não te perguntaria sobre desfalques e agora é inevitável perguntar, porque você perde mais cinco atletas que estavam pendurados. Você é sempre muito franco nas suas análises, eu queria te ouvir, desses cinco desfalques, todos você colocaria na conta do árbitro, ou você acha que um ou outro, os seus jogadores também poderiam contribuir para não levar essa advertência? Não, eu não coloco na conta do árbitro, é um estilo de arbitragem que ele é muito suscetível ao amarelo. Você dá um primeiro amarelo com muita facilidade, você vai ter que conduzir o jogo daquela maneira. Aí nós fizemos o gol, tanto que a hora que a bola viaja na saída, ele já tinha marcado o pênalti, até se antecipou, parecia aquela vontade, aí ele já mostrou a marca, deu até gol dos caras, inclusive o cara que faz o bloqueio no Diego estava em condição de impedimento. Então, é um lance até, acho que para quem é especialista no assunto, para poder fazer uma análise melhor, porque o Churin, se eu não me engano, que está em condição de impedimento, ele vem e bloqueia o Diego para o Diego não participar da jogada. Ou seja, ele participa diretamente da jogada. E depois aí o cara vai conduzindo o jogo de acordo, ele teve critério, ele conduziu sensivelmente desde o começo do jogo, dando cartões, acabou dando cartões até o final. Então, a gente pede bastante jogadores para o jogo do Atlético, já tem três fora para o jogo de quinta, agora tem cinco fora para o jogo de domingo, vamos recuperando o jogador e tentando ver como é possível se virar dentro do campeonato. Mas hoje a vitória era primordial para a gente, a gente arriscou um pouco mais do que o normal, fisicamente até com os jogadores, porque nós sabíamos que hoje era um jogo decisivo para as nossas pretensões e até para a colocação que a gente ficaria, uma colocação muito ruim no campeonato em caso de derrota. Rogério, boa noite. Como técnico e também como gestor de seres humanos, como é que você vê a atuação do Luciano hoje, que inclusive é goiano, de Anápolis aqui do lado. Na hora que ele fez o segundo gol, até joguei na internet, há pouco tempo estavam falando que ele estava um mês sem marcar um gol e estava perdendo a condição de titular e hoje ele teve uma tarde bem feliz. O Luciano foi uma escolha nossa no jogo do Chile, na verdade todo mundo esperava que começasse com o Patrick e naquela oportunidade a gente entendia que, taticamente, o Luciano era melhor para a equipe. Ele não... aqui não tem condição de titular, vocês veem que todo mundo tem oportunidades e tem que aproveitar as oportunidades que tem. Eu mesmo falei para ele, ele falou, ah, eu estou... Eu dei uma entrevista dizendo que estava... não estava num momento bom. Eu disse para ele, muito pelo contrário, cara, você tem que... Não é só de gols que um atleta vive, mais que seja atacante e tudo, ele tem que colaborar em outras coisas e o gol vai acontecer naturalmente. Eu acho que ajudou muito os gols no Chile para que ele tivesse confiança hoje e também ajudasse, colaborasse na vitória. Nem tanto ao céu, nem ao inferno, não tem que ficar se lamentando porque a bola não entra, ele participa, ajuda, flutua, é um atacante com características bem ímpares, é um cara que tem características diferentes dos demais jogadores, Rigoni, velocidade, Caleri, o jogador mais fixo de área, ele é um jogador de flutuação, por isso tem a sua importância em determinados jogos. Vai jogar, vai entrar no segundo tempo, como sempre aconteceu, mas hoje ele foi, no jogo do Chile já tinha sido importante, hoje, novamente, foi fundamental para a nossa vitória. Falando em Chile, Rogério, eu queria que você falasse sobre esse jogo de quinta-feira, você vai ter três desfocos importantes, pelo menos, porque cada hora aparece um, talvez você tenha de volta o Rafinha, enfim, mas de como você pretende trabalhar para esse jogo, se vai ser nesse esquema que você tem feito, vê o que tem de melhor e leva a campo. E a outra, que você comentasse sobre a sua atuação, lá atrás, em 2013, contra a Católica, uma atuação assombrosa, que até hoje eles falam lá no Chile que, aos 40 anos, você fez uma atuação incrível no jogo de volta 4x2. Queria que você fale sobre essas duas situações. Sobre a atuação, já faz tempo, já são nove anos que se passaram, já parei há sete de jogar, mas foi muito importante naquele momento, porque foi uma classificação que deu para a gente... Aquele ano foi muito ruim para a gente, nós quase brigamos muito tempo para sair de zona de rebaixamento e tudo, foi muito desgastante, e eu acho que aquela foi uma vitória que deu uma esperança de título na temporada, nós éramos o atual campeão da Copa Sul-Americana, em 2012, isso em 2013, tentando defender o título, não conseguimos ser campeões, mas eu acho que é um jogo que fica na memória de todos, não só pela minha atuação, a Luísa foi muito importante, Ganso, muito importante, achando passe, a Demilson fazendo gol, enfim, o próprio Muricy voltando ao São Paulo em 2013, sua última passagem como treinador, e por isso fica marcado na memória de todos São Paulino. Com relação à quinta-feira, nós temos Igor Vinícius, Nestor e Caleri fora, é isso, não é? Nós vamos, eu acho que com esse dia a mais que nós temos, porque de quinta para domingo é um jogo, de domingo para quinta é outro jogo, parece que não, mas essas 24 horas fazem muita diferença, elas são fundamentais para a recuperação de um atleta, essas 24 horas a mais. Eu acredito que nós vamos com o melhor que a gente tenha para quinta-feira, dentro da disponibilidade de jogadores que a gente tem, hoje a gente teria uns 18, acho, com condições de jogo, vamos torcer para que o Rafinha tenha só pego um resfriado, e que esteja pronto para treinar já essa semana com a gente de novo, até a transição de alguns jogadores, mas eu acho que nenhum pronto para jogo, o Nicão e o Itália começando a transição, mas ainda um está, sei lá, 50 dias parado, o outro há 30 dias parado, é muito tempo ainda para, acho que precisa de mais tempo de treinamento. E nós vamos com os garotos, tentando ver algum garoto que tenha incutia, nós já puxamos muita gente, não tem tanta gente pronta, não tem assim lá, acho que são jogadores para se trabalhar mais um ano, para vir para a equipe profissional, mas nós temos aí, temos jogadores experientes no grupo, tenho certeza que nós vamos amar bem a equipe, e eles vão colaborar no jogo contra a Católica, tentando nós seguir em uma segunda competição, que é a Copa Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana, contamos muito, acho que também com o apoio do nosso torcedor, acho que ele é fundamental no Morumbi, ele sabe o quanto o time luta e briga com a sua presença no estádio, muito importante para a gente hoje aqui, agradecer, muito cheio ao lado aqui de São Paulo, torcedor é fundamental para um time que é curto, aliás, o elenco não é curto, mas ficou curto, infelizmente, com lesões sérias que nós tivemos, quatro cirurgias, não é normal você ter quatro cirurgias em seis meses de trabalho, e lesões articulares que não é tão comum assim, quatro lesões de tornozelo no mesmo semestre, eu nunca tinha visto. Eu queria insistir exatamente nisso, queria um relato pessoal teu, sobre essa dificuldade que é pensar um jogo atrás do outro, tem jogo todo dia praticamente, eu conversei com um auxiliar técnico recentemente, perguntando se ele tinha ambições de ser treinador, ele falou, não cara, treinador não desliga, imagino que você está dando a entrevista sobre a vitória de 2x1, já projetando as próximas semanas, muito se fala de um elenco com 20 e tantos, 30 jogadores, você talvez tenha 15 desfalques, você já viveu algo parecido na tua carreira? É, hoje eu acho que nós teríamos 18 jogadores de linha disponíveis, junto com o menino aí, com o Rodriguinho, que nós começamos pelo tamanho, biotipo, eu gosto de jogador alto, é um jogador que tem relação boa com a bola, eu pedi duas semanas para poder trabalhar com o garoto, para dar uma olhada melhor, porque também é patrimônio do clube, nós temos que tentar, na situação financeira que o clube se encontra, nós temos que tentar achar talentos, jogadores jovens, para que futuramente a gente possa desfrutar desses jogadores. E também se trata de um adversário meio complicado, porque nós não pegamos qualquer time no fim de semana, nós vamos pegar o Atlético Mineiro, fora de casa, então, assim, mas nós vamos viver quinta-feira primeiro, depois a gente pensa, nós já temos essas ausências, para domingo pode ser que nós tenhamos 16 jogadores só de linha, mas vamos vivendo, torcendo para chegar a abertura de janela, porque já tem o Marcos Guilherme, que pode ser inscrito, está fazendo sua pré-temporada com a gente agora, e que a gente possa ter, quem sabe, já para o dia 18 também, Nicão, Tales, e tentando fortalecer em opções a equipe, porque depois do jogo nós jogamos quinta, domingo, aí nós viemos quarta com Fluminense, sábado, acho que internacional, ou seja, aí começa um jogo de três em três dias, e eu não tenho nem uma troca de dez para fazer, trocar um time por outro, para descansar uma rodada. Então, alguns ficam fora no meio de semana, a gente espera tentar a classificação, outros ficam fora no final de semana, e a gente espera tentar recuperar sim, porque eles também estão, honestamente, o Léo faz o seu décimo primeiro jogo, se eu não me engano, nono, seu nono jogo consecutivo, se eu não me engano, sem sair nem um minuto, ou seja, é bastante, nove jogos em trinta e poucos dias para um atleta, não é fácil, não é fácil. Então, temos que tentar aproveitar também esse momento de ficar fora, para tentar recuperar esses jogadores. Vamos então com o técnico Rogério Senna, obrigado a todos pela presença, uma boa noite.